Você não deu nada pra ela ainda. É, eu preciso comprar. Eu tava pensando... Olha, Caio, não precisava ser nada assim muito caro, tá? Sei lá, você pode comprar uma bobagemzinha copé. Pode ser um chocalho, um babador. Pode ser uma chupeta? Sabe o que é? Eu não queria muito que ela usasse chupeta. Não acho muito legal, mas se você der, tudo bem. Ela usa. Eu vou te mostrar uma coisa. Mas, senão vai dar risada, hein? O que que é? Olha pra lá. Olha pra lá! Só olha quando eu mandar, hein? Pronto, pode olhar. Que malquice é essa, Joice? É quando eu estiver bem gordona. Olha só. Vai me achar muito feia quando eu estiver, assim, com esse barrigão? Não. Minha mãe diz que tem homem que foge da mulher quando ela tá grávida. É. Foge como? Assim, fica sem querer chegar perto, sem querer fazer amor. Acho que com medo de prejudicar o bebê, de machucar. Ela também não sabe muito bem porquê, mas ela diz que é super comum. E também quando nasce, diz que acontece a mesma coisa. O homem se retrai, fica sem querer chegar perto. Enquanto, principalmente se eu nasce mulher, menina. Ela conta que depois que eu nasci, meu pai ficou seis meses sem chegar perto dela. Nem beijo na boca dela. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Que você queira, que você aceite a nossa filha. Eu acho que você tá sendo sincero. Que você tá sendo verdadeiro. Mas se você tiver alguma dúvida, Caio, fala comigo. Não faça nada pra agradar a dona Silvana, pra me agradar. Olha, eu juro pela felicidade da nossa filha. Não vou criticar você. Não vou ficar zangada com você. E eu posso dizer pra todo mundo, pra minha mãe, pra dona Silvana, que você quis e eu é que não aceitei. Entende? Não se cobra amor, principalmente de pai e de mãe. Eu não quero você forçada, eu não quero você obrigado. Eu tô sendo sincero, Joyce. E eu nem quero você pra mim. Só pra ela. Eu te amei muito, Caio. Eu achei que sem você eu ia morrer. Foi bom eu ter ficado grávida, porque assim eu tenho a minha filha pra cuidar. Eu acho que sem ela eu teria morrido mesmo. Você entendeu direitinho? Claro. Mas eu não tô forçando nada. Você não me ama mais? Falou que me amou muito? Cansei de amar e não ser amada. Eu nunca falei que não te amava. Não precisa falar, a gente sente. Eu acho que é mais fácil fingir ódio do que amor. E depois também, depois desse rolo todo que deu, você pode estar, não me enganando, mas se enganando, Caio. Pode estar confundindo nós duas dentro do seu coração, a nossa filha e eu. E eu não quero você pra mim. Mas eu aceito tudo pra nossa filha. E mesmo que você não viesse aqui hoje, mesmo que você não aparecesse nunca mais, mesmo que você não quisesse assumir essa filha, ela seria sua pra sempre, Caio. Como eu. Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível, travessou em teu lugar